Pô, expulsou, filho, criminoso, olha o nome do criminoso aí, ó, Iago Maidano, olha lá, embaixo e em cima, deu um soco na cara do velho, não se bate em mim, olha isso, mano, ele deu um soco em cima e bateu embaixo, criminoso, ele tem que daí pra delegacia, não se bate em mim.